Bom dia, eu vou dar uma chantagem, um novo dia, um bom dia, um bom dia, eu vou ter completado os 39 anos, então, isso é muito renovada, glória a Deus, com o coração grato, agradecendo a todos aqueles que não, que desejaram parabéns, aqueles que não desejaram escrevendo, nem postando mas no coração viram a desejar melhor, então, quero agradecer a todos vocês pelo caminho, quero agradecer a todos os parceiros que vieram parte deste dia, dando cada mil para aquelas pessoas que me apresentam muito na minha vida, muito obrigada a todos vocês, a todos irmãos, minha mãe, meus sogros, cunhados, primas, muito obrigada por tudo, vamos adiar mais um ano de vitória, mais um ano de louvar ao Senhor, de agradecer ao Senhor, de levar o evangelho, de cantarmos, dançarmos, obrigada a todos, glória a Deus. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.